Tinha 18, ainda é agora, já tem só 13. Vamos lá, meu povo. Boa noite. Então, dando continuidade aqui à aula de História da Educação no Brasil. Na aula passada, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente falou um pouco sobre a educação no período dos jesuítas. Depois a gente trabalhou um pouco sobre a educação com balina. E a gente parou, nós paramos na educação no Brasil Império. E aqui hoje nós vamos iniciar com novas perspectivas históricas e com novos formatos educacionais. Então, vocês podem ver que a gente traz inicialmente novos contextos históricos. Então, a gente tem agora o contexto histórico da Proclamação da República, que envolve o golpe do 15 de novembro, que eu não considero a Proclamação da República como uma revolução, e sim um golpe. Ou seja, foi a primeira vez que os militares assumiram a presidência da República. E tem um livro que eu indico muito bom para quem quiser aprofundar sobre a história da Proclamação da República, que é um livro de um historiador, que é o José Murilo de Carvalho, que ele escreveu uma obra chamada Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Então, é uma obra que eu gosto muito, em que ele fala que o desfile do 15 de novembro, a passeata do 15 de novembro, foi assistida pelo povo de forma bestializada. Ou seja, o povo não estava entendendo o que estava sendo comemorado ali naquela passeata pelos militares. Ou seja, a passagem do Marechal Deodoro da Fonseca naquele passeio público lá no Rio de Janeiro, todo mundo comemorando e o povo não sabia exatamente o que se estava comemorando. E aí, lá ele explica por que aqui, o 15 de novembro, dentro dessa perspectiva da Proclamação da República, ela se tornou um golpe e não uma revolução. E aí, vocês vão lembrar também que, historicamente, a Proclamação da República, ela vai ser marcada aí pela chamada República das Espadas, que é o momento em que o Marechal Deodoro da Fonseca assume o poder, juntamente com o Floriano Peixoto. Também vai ser marcada pela política do café com leite. É igual o descobrimento do Brasil, viu, Alcine? Descobriram? Descobriram nada, né? O Brasil foi achado, o Brasil já era habitado aqui pelos índios. As minhas meninas daqui ficam doidinhas com isso. E na Proclamação da República, se a gente for aprofundar o outro lado da história, por isso que a gente tem que ver as várias vertentes da história. Para a gente compreender os dois lados. Olhar o lado das classes marginalizadas e olhar o lado das elites. E aqui, na Proclamação da República, como eu já estava falando para vocês, a gente vai ter três momentos. A República da Espada, marcada aí pelo período dos militares no poder, como o Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto. A gente vai ter também a política do café com leite, aquela política dos governadores, do Estado de São Paulo, que dominava a economia do café, e o Estado de Minas Gerais, que dominava a economia do leite. Então, era chamada gangorra política. Ora, os mineiros estavam no poder, ora, os paulistas estavam no poder. E aí a gente vai ter também muito característico desse período a política do coronelismo, do voto de cabresto, aquelas eleições fraudulentas, cheias de fraudes, na verdade, em que os coronéis iam amarrando ali seus... a população para votar para os seus candidatos e troca de favores. Então, a gente tem muita política de favores nesse período. E, quando chega em 1930, nós vamos ter aí a disputa por eleições presidenciais. E é nesse momento em que entra a figura do Getúlio Vargas, do gaúcho do Getúlio Vargas. Eu também não sei se vocês vão lembrar, mas em 1930 a gente vai ter aí a chamada Revolução de 30, no qual o Austin Luiz ele vai tentar todo o custo, que era um paulista, ele vai tentar todo o custo fazer com que as eleições aconteçam de forma favorável aos seus políticos apoiadores que eram de Minas Gerais e também do Estado de São Paulo. E nesse percurso acontece o o assassinato de João Pessoa. É por isso que a gente tem hoje o Estado da Paraíba, a capital João Pessoa. E o João Pessoa, na verdade, era para ser o presidente do Brasil nessa época. Mas como ele foi assassinado, quem era o vice dele, que era Getúlio Vargas, acabou assumindo a presidência. Então, dentro dessa Revolução de 30, no desfecho dessa Revolução de 30, Vargas assume a presidência da República. E começa o período da chamada Era Vargas. E dentro desse período de Era Vargas, vai ser marcado aí, boa noite, Antônio Carlos, tudo bom? E dentro desse período Era Vargas, que começa na década de 30, a gente vai ter várias fases do governo varguista. A gente vai ter o governo provisório, que vai ser o momento em que o Vargas assume o poder por conta das eleições que foram fraudadas, pelo viés aí do Austin Luiz. Vai acontecer a Revolução Constitucionalista de 32, que é uma revolução em que o Estado de São Paulo, principalmente o Exército, ele se organiza contra contra o Vargas no poder. A gente vai ter também um governo constitucionalista, que é o momento em que Vargas tenta organizar a Constituição de 1934 para o país, nomeando interventores militares, e alguns não eram do Estado de São Paulo e sim de outros estados, o que desgostou o Estado de São Paulo dentro dessa política. E nós vamos ter também o golpe de Estado Novo, outro golpe na história, além da proclamação da República. Então, esse golpe de Estado Novo acontece quando Vargas não queria, de forma alguma, sair do poder, então ele organiza o chamado Plano Cohen, dizendo, anunciando para o Brasil que o país estava sendo invadido por uma onda comunista, e isso fez com que o Congresso Nacional suspendesse as eleições, e aí Vargas dá continuidade com o novo perfil, ditatorial, fascista, no poder, enfim, no qual ele assume todos os padrões, inclusive a Constituição de 1937, que é chamada a Poláfia, que é justamente uma Constituição aos moldes fascistas também, então Vargas fecha o Congresso Nacional, tenta também fechar os partidos políticos, naquela época só vão existir dois partidos, a ANL e a AID, o AID, enfim, então Vargas tenta de todo custo implantar uma ditadura durante o período do Estado Novo, só que quando Vargas vai perdendo força, acontece um novo momento político para o Brasil e nesse momento a gente tem aí a chamada República Populista, que é o momento em que o Vargas vai perdendo apoio e aí ele, o Congresso Nacional vai se restabelecendo para a abertura de novas eleições e nesse momento a gente tem a saída de Vargas e o início de um novo período republicano que é a chamada República Populista, e por que populista? Porque foram feitas, foi um período em que o Brasil na verdade ele foi governado por representantes do povo, que eram bastante populistas, esse termo populista na verdade ele vem lá da Argentina por conta daquele movimento do peronismo, que tem até a Évita Peron aí no Choripan em Argentina, não sei se vocês vão lembrar, que tem até um filme desse movimento do peronismo, então baseado em algumas políticas populistas na América Latina, o Brasil ele acabou também por se associar alguns candidatos nesse período a essa República Populista, então vieram aí o Eurico Gaspadutra, o Juscelino Kubitschek, o JK, que construiu a nova capital do Brasil, que foi Brasília, que ele vem aí com o lema do desenvolvimento econômico do Brasil de 50 anos em 5, então ele, a gente tem aí uma economia nesse período da República Populista, muito dentro do desenvolvimento das indústrias nacionalistas, principalmente quando o Vargas retorna ao poder, Vargas retorna ao poder em 52, e aí ele traz a abertura de indústrias nacionalistas como a Petrobras, por exemplo, tanto que o Vargas nesse período é considerado, ele é tão populista o Vargas nesse período que ele é considerado o pai dos pobres, e aí depois vem o JK, enfim, e aí vem o Jânio e depois o João Goulart. Então todos esses presidentes eles se tornam populistas porque eles chegaram na presidência da República apoiados realmente pelo povo. E aí nós temos quando se finda a indústria nacionalista justamente, que é brasileira isso, Vargas ele incentiva muito a abertura de empresas nacionalistas, só que o JK, viu, Selene, ele já, ele já quebra um pouquinho porque ele vai trazer o desenvolvimento das indústrias multinacionais. Então no período de JK, se vocês puderem se aprofundar ou quiserem, vocês vão ver muito as marcas sendo divulgadas aqui no Brasil, né, tipo Vista na Ozenike, Beba Coca-Cola, enfim, então essas indústrias multinacionais, elas também passaram a ser consumidas e ter uma abertura cada vez maior para esses produtos multinacionais adentrar a economia brasileira, além das indústrias incentivadas por Vargas dentro das bases nacionalistas. Depois da República Populista, a gente tem em 64 aí, né, um outro golpe que é ditadura também, né, a gente, se a gente for isso da outro lado da história, a gente não considera revolução, e sim um golpe, né, da ditadura militar e a gente tem aí praticamente, né, por quase mais de 20 anos aí os militares, né, justamente foram golpes a causa de golpes, né, então por isso que o Brasil ainda hoje politicamente ele não se desenvolveu, né, ainda é uma uma colônia, digamos assim, né, ainda a mercê de golpes, de corrupção, enfim. E aí nós temos aí a ditadura militar que vai de 64 a 85, né, que a gente teve aí vários militares, que foi um período, né, para alguns historiadores eles consideram esse período muito obscuro, né, um período em que o país se fechou totalmente para as nacionalidades e foi economicamente aberto para as indústrias multinacionais, as indústrias estrangeiras, principalmente o capital estrangeiro, ou seja, queria-se fazer no Brasil novo Estados Unidos, né, tanto que os nossos currículos educacionais, eles vão ser muito baseados dentro do que os Estados Unidos repassavam para os jovens, para as crianças, então até a educação ela vai refletir dentro dessas perspectivas políticas e econômicas em que cada período desse ele vai se constituir. E por fim, depois a ditadura militar e com a questão em 85 quando surge o movimento das diretas já, né, a emenda Dante de Oliveira, quando o pessoal vai às ruas exigir o retorno à democracia, a anistia também, então todos todos esses contextos, né, todos esses acontecimentos históricos, eles vão contribuir aí para o retorno da redemocratização ou da democracia no Brasil, né, que a gente vai ter aí o Tancredo Neves, que antes de subir, né, antes de receber a faixa presidencial, ele acaba falecendo, enfim, aí a gente vai ter uma restauração econômica, né, dentro dos planos do cruzeiro, do cruzado, a gente vai ter também uma política econômica muito marcante nesse período contemporâneo, que é isso que nós vivemos, né, o período da redemocratização, que são as privatizações de indústrias nacionais, como a Petrobras, a Companhia da Vale do Rio Doce, né, principalmente quando veio a época do Fernando Henrique Cardoso, né, do FHC, então essa política de privatizações, eles vão refletir e muito a educação do nosso país, né, então a gente vai ter uma educação mais globalizada, mais cheia das tecnologias, enfim, é o momento em que o Brasil se volta para um novo contexto das globalizações, né, das modernizações ou das pós-modernidades, como que a política e a economia, elas interferiram nesse processo educacional, é que a educação, ela passa a se mudar, né, então no contexto da Primeira República, ou seja, do Brasil República, o que que nós vamos ter em termos de educação? Então, a educação do Brasil República, ele se constrói dentro do lema positivista, vocês sabem que aquela, a nossa bandeira internacional, com aquele lema Ordem e Progresso, ele é um lema, né, que foi importado, digamos assim, né, das bases norte-americanas, e aí veio, né, os militares dentro do seu perfil moral, dentro do seu perfil de ordem, de militância, então, por isso que o lema da nossa bandeira, né, de acordo com Benjamin Constant, ela é um lema totalmente positivista, né, porque nasceu dentro das bases positivistas e científicas, digamos assim, do olhar dos militares em relação ao Brasil, então, no Brasil, a gente tinha que ter a ordem e o progresso, né, ou seja, manter a ordem e o desenvolvimento a todo custo, então, a educação, ela foi se moldando também dentro dessas bases positivistas, e a gente sabe que a educação positivista, ela está atrelada ao ensino tradicional, né, que vai, que veio desde a educação dos jesuítas, então, essa educação tradicionalista, que foi implantada aí, lá na colônia, pelos moldes pedagógicos dos jesuítas, eles chegam também nesse contexto de Brasil republicano, né, que é esse contexto aí dos, dos moldes também positivistas ditos tradicionais, né, os alunos ainda eram vistos como seres, como sujeitos, na verdade, não ativos dentro do processo educacional, e apenas os professores aqui eram, né, os autoritários, é nesse momento aí também que se chega, né, a questão dos cartigos físicos, com mais intensidade, os cartigos físicos, como, por exemplo, o uso das palmatórias, né, botar de cartigo com chapéu de burro, né, ali na, na frente, ali no cantinho da sala para todo mundo ver, enfim, né, então a gente tem esse momento aí de colocar a ordem na casa, de reorganizar dentro desse perfil tradicional. E aqui nós vamos ter também o que que marca, né, o período da educação no Brasil republicano, é justamente o surgimento, né, a gente vai ter o surgimento de grupos escolares, esses grupos escolares que veio para poder organizar as crianças em classes, né, porque até então não se tinha uma organização, a gente viu lá no Brasil o Império, a Educação do Brasil, então, às vezes vocês vão lembrar, que as crianças, elas não eram divididas em classes, né, por faixa etária, então se tinha enormes galpões, onde se colocavam crianças, né, de diversas faixas faixas etárias, e ali começava o processo educacional sem ter uma organização por classes, então os grupos escolares, eles vieram justamente para poder consolidar essa organização por classes e também por faixa etária. A gente vai ter muita valorização da infância nesse período, né, de ter uma classe só para crianças, de ter uma, de ter classes apenas para jovens, né, e adolescentes. Mas só que esses grupos escolares, eles eram voltados principalmente, né, pela e para a elite. As classes menos favorecidas, a população menos favorecida da zona rural, por exemplo, ou aquelas pessoas que não eram, né, dentro dessa classe, que não pertenciam a essa classe, não tinha ainda condições de ingressar a essas escolas organizadas aí por grupos escolares. jesuítas eram organizados, não entendi, deixa eu ler aqui o que o Antônio colocou, só um minutinho. jesuítas eram organizados, diferente é isso do Brasil, Antônio? É diferente, né? Não entendi, Antônio. Diferente como assim, Antônio? Não entendi por que essa colocação. Você quer explicar? Antônio? Então, você quer escrever aí para... Eu não compreendi o porquê que você está colocando isso. Antônio? Se você quiser colocar ou falar... Ah, ah, tá, isso, justamente, agora eu entendi, é isso, Antônio, justamente, teve... É, porque com os jesuítas aqui, não se tinha ainda, né, essa visão política e administrativa organizada, só era mesmo a questão do lucro. Então, o progresso, justamente, o progresso, o viés econômico, ele estava ali, né, desse perfil de ordem, principalmente dentro dessa organização política e administrativa que a gente vai ter com a chegada da família real portuguesa no Brasil, a partir da educação no império. E aí, com o período republicano, a gente vê, né, uma preocupação além com essas questões de ordem, de progresso para todas as classes, todas, entre aspas, né, porque se falava muito nesse período da educação republicana em democratização do ensino. Mas, que tipo de democratização de ensino era essa que provocava desigualdades? E não tentar levar aí a escola como sendo única para todos, onde todos pudessem, né, terem, onde todos pudessem ter as mesmas oportunidades, né, por isso que a gente ainda percebe dentro dessa democratização do ensino, porque é um período democrático, né, muito o dualismo escolar, esse dualismo em que a gente vê escolas, né, sendo construídas com mais acessibilidades para a elite, e as escolas, né, outro tipo de escola, na verdade, sendo construída aí com poucas, com pouca acessibilidade, enfim, com poucos recursos para as classes menos favorecidas que é o povo. Então, o dualismo escolar, ele ainda era muito pertinente dentro do período republicano e que se inicia aí o ideal de democratização, principalmente em relação à educação. E aqui também, deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho, e aqui também a gente vai ter as chamadas, a gente vai ter também as chamadas escolas isoladas. Essas escolas isoladas, elas vão acontecer principalmente na zona rural, que é quando algum dono de fazenda, vamos supor, né, os fazendeiros, os coronéis, tinham uma boa vontade de colocar dentro da sua fazenda uma escolinha ali, né, pequenininha, com carteiras para a população que não tinha acesso aos estudos na cidade. Então, a gente vai ter também abertura de escolas isoladas, mas ainda de forma muito tímida, mas vai acontecer, né, essa educação, principalmente o ensino elemental primário, né, aquele ensino do ler, escrever e contar. E aí, a gente também vai ter, principalmente no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, as escolas normais. Então, vai se ter aí uma abertura para a formação de professores, né, com as escolas normais, principalmente aí voltado para as mulheres, né, que queriam se tornar professoras, as famosas tias, elas também vão ser, vão ser abertas aí nesse período, né, ou seja, tinha muita criança para educar. Então, quem mais viável nessa educação do que as mulheres, né? só que eu lembro quando a gente chegar lá em educação do Piauí, que também vai ter abertura de escolas normais aqui no Piauí, né, e não sei se vocês sabem, né, mas uma das primeiras escolas normais abertas aqui em Terezina foi a Instituto de Educação Antonino Freire. A primeira escola normal, na verdade, funcionou hoje onde é a Prefeitura de Terezina, quem conhece aqui Terezina, a gente sabe se localizar mais ou menos. Aí depois, né, veio a, meu Deus, a primeira normalista, agora esqueci o nome dela, não sei o que, Sobreira, que tem até uma escola aqui com o nome dela, eu vou lembrar. E aí se fundou durante o período do Antonino Freire, do governo do Antonino Freire aqui no Piauí, o Instituto de Educação. E, se eu não me engano, é Renata Sobreira, é Renata, pois eu lembro. E ele fez um discurso, se vocês pegarem esse discurso, vocês vão ficar, meu Deus, mas com, né, ele fez um discurso lá para as normalistas que estavam adentrando aqui, né, Terezinha, Piauí, essas normalistas que são símbolo da moral e dos bons costumes, sendo que para ser normalista, ou seja, a mulher para ser professora, né, para dar aulas para as crianças, elas tinham que ter bom moral e bons costumes, né, seriam família respeitada, elas não poderiam casar, elas não poderiam ter filhos, né, fora que, se elas se casassem ou tivessem filhos, elas não seriam aptas a ser professoras com boas condutas, ou então, né, que tivessem condições de dar aulas no ensino normal, né, ou então, no magistério. Não, o Antonino Freire, quando a gente chegar lá na história da educação do Piauí, que é a nossa última aula, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Quando se abriu as escolas normais aqui em Terezinha, o discurso do governador quando ele foi inaugurar o Instituto Antonino Freire, foi que as mulheres normalistas aqui de Terezinha, ou seja, do Piauí, que adentrassem essas escolas normais, elas teriam que ser mulheres de bons costumes, ou seja, de boas famílias, não poderiam casar e não poderiam ter filhos. Por quê? Porque isso afetava o bom andamento da escolarização dessas crianças, entendeu? Então, essas normalistas, essas escolas normais, na verdade, elas foram frutos, na verdade, foram frutos para ser voltados para a formação de mulheres que fossem repassar os bons costumes, a boa moral, que tivesse tempo para cuidar das crianças, enfim. Não, era o Antonino Freire, governador da época em que o Instituto de Educação, ele foi inaugurado. Depois eu posso até ver o documento, tem um texto que fala sobre isso, só que eu não passei esse texto para vocês, mas tem um texto que fala exclusivamente sobre isso, que a gente vai voltar. E aí nós temos a abertura de escolas normais justamente para poder alfabetizar essas crianças, já que o ensino agora era dividido por classes, já que se tinha agora uma valorização da infância que até então não se tinha. Antigamente eram crianças misturadas com adolescentes, com adultos, todos sendo educados dentro do mesmo espaço. E com a educação da ordem do progresso, se organizou melhor esses espaços escolares. E aí a gente vai ter novamente aí a forte presença do dualismo escolar, que é um tipo de escola organizada para elite, com mais recursos, com mais acessibilidade, outro tipo de escola para os pobres, para as classes marginalizadas, dentro de um ensino muito tradicional, que é esse ensino que foi constituído dentro das bases positivistas, o ensino tradicional, e aí nós vamos ter também que para o povo, era tão dualista, tão dividido, tão visivelmente visível o tipo de educação que era ofertada, que para o povo se oferecia apenas o ensino elementar e o profissional. Até porque o país estava em desenvolvimento, em progresso, em prol da economia cafeira. e aí isso ofertava o ensino elementar e profissionalizante para as classes menos favorecidas, ou seja, o ensino elementar, como eu já falei aqui para vocês, é o ensino do lei, escrever e contar, é o básico do básico. E aí, com a Constituição Republicana de 1891, nós vamos ter uma descentralização do ensino, ou seja, a União, ou seja, o governo federal, é que vai ser responsável pela educação superior e secundária, enquanto os estados, eles vão ter, vão ter que se virar para ofertar o ensino elementar e profissional. Então, cada estado, né, do Brasil, Unidade Federativa, ele teria que se responsabilizar pela oferta do ensino elementar e profissional. Por isso que, quando a gente chegar lá em Piauí, a história da educação do Piauí, vocês vão ver que aqui demorou muito para o estado se organizar para poder atender ao povo e principalmente a elite dentro dessa descentralização de ensino. E a gente vai ter também, né, um ponto importante que é a abertura de escolas anarquistas. Eu não sei se vocês conhecem o termo anarquismo, mas o anarquismo, né, geralmente vem de gostar de baderna, de bagunça, né, de queimar tudo, de ser do movimento mais radical. Enfim, a primeira vez que eu vi essa palavra anarquismo, né, eu vi nos livros de educação moral e cívica, né, dentro do ensino ainda militarizado. E ali tinha, né, anarquismo, gostar de bagunça, de baderna. E hoje a gente, e hoje a gente, olhando um pouco para o que são as escolas anarquistas, hoje a gente percebe que são escolas que vão contra os ideais capitalistas, né, são escolas ainda aí com tendências socialistas. Isso, Antônio, justamente, a gente vai ver esse currículo lá na ditadura militar, da educação moral e cívica e o OSPB, né, que a gente vai ter a reformulação dos currículos. Ah, o Antônio está por dentro da organização dos currículos, lá na ditadura. E aqui nas escolas anarquistas, né, elas vão ser organizadas com o propósito de compreender movimentos políticos, né, de bater de frente com as ideias capitalistas, só que não deu certo essas escolas anarquistas aqui no Brasil. E como foi que surgiram essas escolas anarquistas aqui no Brasil? Aí a gente vai ter que analisar o contexto político, social e econômico desse período. Ou seja, no período republicano, em 1889, a escravidão do Brasil, né, a Lei Áurea, na verdade, elas já tinham sido assinadas. Então, os escravos, os negros, eram considerados aí cidadãos, cidadãos, desculpa, livres, né. Então, eles, e mesmo eles sendo livres, a população ainda não via esses negros como sendo aptos para serem regularizados em termos de salários, né, eu disse, não, até pouco tempo atrás ele me servia eu comprei ele, né, ele me servia sem pagamento, sem salário, sem nada, morava aqui. E agora eu vou ter que pagar um salário para ele? Então, muitos dos fazendeiros, principalmente da, né, nas fazendas de café, eles não aceitaram, né, pagar o salário para esses negros alforreados, né, esses negros recém-libertos. E aí, o que que aconteceu? estava tendo a primeira guerra mundial, e aí muitos imigrantes italianos e espanhóis começaram a chegar no Brasil, não sei se vocês já assistiram, eu acredito que Antônio tenha assistido, mas há o Silêncio. Terra Nostra, a novela da Juliana e do Mateu, né, Juliana, Mateu, não sei se vocês lembram dessa novela, então, ali naquela novela Terra Nostra, ele conta um pouco dessa trajetória da migração, né, da vinda desses imigrantes italianos para o Brasil, justamente por conta dessa falta de mão de obra que estava tendo nas fazendas de café. E aí, com a chegada desses imigrantes, o Estado, ele teve que se organizar, não, agora a gente vai ter que pagar o salário, a gente vai ter que dar moradia, e aí a gente vai ter que dar educação, e por conta disso é que houve abertura das escolas anarquistas, foram organizadas principalmente por esses imigrantes, né, que chegaram aqui no Brasil, só que eles vinham com outra perspectiva, né, e aqui o viés capitalista estava aí, né, vigorando, sendo consolidado, então, por isso que não deu muito certo as escolas anarquistas aqui no Brasil. E aí, 1930, a partir de 1930, né, a gente vai ter o movimento dos pioneiros da escola nova. Em consequência do movimento de escola nova, que estava acontecendo fora do Brasil, né, principalmente com o John Deal, nos Estados Unidos. Então, esse movimento de escola nova, ele estava acontecendo, né, principalmente nos Estados Unidos, e acabou influenciando o contexto educacional aqui no Brasil, por isso que vem o movimento dos pioneiros da educação nova em 1932. E aí, esses, esses educadores, esses pedagogos, esses intelectuais, eles se organizaram para poder fazer escolas que fossem totalmente diferentes dos modelos católicos, porque até aqui, até o período da República, havia muita união da igreja, né, com o Estado. Então, o movimento dos pioneiros da educação nova foi a proposta de um novo viés educacional, de novas propostas pedagógicas, mais liberais, e também com o ensino público, eles vão defender aí um ensino público gratuito para crianças e adolescentes até 18 anos de idade, ou seja, eles diziam assim, que história é essa, que só a elite é que pode chegar às universidades, né, que história é essa, que o povo não pode ter uma educação pública gratuita e de qualidade. Então, o movimento dos pioneiros da escola nova, ele vem com esses ideais mais liberais, mas também de abarcar, né, o povo, a população dentro dessa, dessa perspectiva mais, de escola mais voltada aí para o ensino leigo, assim, a participação da igreja, né, da religiosidade, gratuito e obrigatório, né, um ensino mais integral e libertador, dentro das perspectivas liberais, sem serem muito conservadoras, já que a igreja trazia essa noção de ensino muito conservador e muito tradicional, e eles queriam uma liberdade para essa, para essas escolas, principalmente escolas para o povo, tá bom? Acho que eu falei de tudo, certo, né, ok. Depois que a gente passa a entender um pouquinho sobre a educação no Brasil colonial, agora a gente entra no contexto da educação no Brasil da era Vargas, esse contexto aí, que acontece a partir da revolução de 30, de 30 até 1945, quando se dá aí o fim do Estado Novo, durante a ditadura varguista. E o que a gente traz como importante para a educação? Durante o período varguista, a gente já sabe que a era Vargas, economicamente, né, o Getúlio Vargas, ele incentivou muito a abertura de indústrias nacionalistas, então o Brasil ele estava se moldando, ou seja, ele saía de uma economia rural agrária, lá na Primeira República, que era de base cafeeira, exportadora, e ele passava para uma nova roupagem, que era agora um Brasil se urbanizando e se industrializando, então ele saía daquele perfil rural agrário, exportador, e passava agora a se tornar um Brasil mais visível dentro da industrialização e dentro do processo de urbanização, então o contexto educacional também tinha que acompanhar esse processo, o Brasil precisava de mão de obra capacitada, o Brasil estava ali sendo visível pelas indústrias nacionais, enfim, principalmente por conta do incentivo de Getúlio Vargas. E aí para a educação o que Vargas fez? Então em 1930 a gente vai ter aí a criação durante o governo provisório de Vargas, a gente vai ter a criação do Ministério da Educação e da Saúde, vocês percebem que são duas pastas, o Ministério da Educação e da Saúde, então o Vargas como ele estava organizando a educação em prol desse processo industrial, então ele criou um Ministério só, Educação e Saúde. E o primeiro ministro que ele elegeu para fazer parte desse processo foi o Francisco Campos, que foi um dos redatores até da Constituição de 1937. E aí a reforma de Francisco Campos ela vem justamente para reformar o ensino secundário, porque até então o ensino secundário ele era voltado mais para a elite lá no período republicano, vocês viram que lá na República o povo ele só tinha direito ao ensino elementar e profissional, ele não tinha direito ao ensino secundário, então a reforma Francisco Campos vem no sentido assim, não, vamos também trazer o povo para dentro dessa perspectiva de ensino secundário, como é que só a elite aqui vai ter direito, né, houve-se essa tentativa, né, então por isso que a reforma Francisco Campos ela vai ser voltada principalmente para esse ensino secundário que passou aí a ter dois ciclos, fundamental de cinco anos e depois um complementar de dois anos, então era sete anos de ensino secundário, né, que hoje é o ginásio fundamental, enfim, e aí que visava preparar o aluno para o ensino superior, né, então o aluno passava ali cinco, sete anos foi preparando para ter ingresso aí ao ensino superior e para evitar o ensino propedeutico, eu esqueci de falar do ensino propedeutico lá no período republicano, o ensino propedeutico lá no período republicano era aquele ensino em que preparava o aluno dentro de matérias específicas já para ele adentrar aos cursos universitários, como é que eu posso dar um exemplo aqui para vocês de ensino propedeutico, era aquele ensino, por exemplo, se eu fosse fazer medicina na universidade, então eu estudava disciplina só ligada à área da saúde, se eu fosse já tentar uma universidade voltada para o direito, então eu estudava disciplinas ligadas mais à área do direito, então já era um tipo preparatório de disciplinas específicas para lhe direcionar para aquele determinado curso que você já iria fazer futuramente nas universidades, e aí com a reforma Francisco Campos se tira esse ensino propedeutico, né, e aí a gente tem um destaque mais para o ensino técnico e também profissionalizante, e aí entra, né, novamente a democratização do ensino, oxe, como é que Vargas dá um ensino secundário que até então o povo não tinha acesso, e aí ele pega e destaca, né, e diz assim, não, a gente vai dar um ensino secundário, mas a gente vai priorizar o ensino técnico e profissionalizante, o povo, aí o povo já não tinha tanto acesso ao ensino secundário, como é que acontecia essa democratização do ensino, né, se abriu para todo mundo, mas assim, não, mas o povo precisa trabalhar para poder manter a nação, as indústrias estão chegando, né, o Brasil está sendo aí visível pelo desenvolvimento das indústrias, então a gente precisa de um monte de obra qualificada, e aí a reforma Francisco Campos, ela vem justamente para dar ênfase a esse ensino técnico e profissionalizante, e o povo, né, ele não estava interessado em se formar, em fazer parte da universidade, eles queriam ter o seu salário ali, trabalhar, ter a sua especialização para poder, né, adentrar o mercado de trabalho, e aí a gente tem mais uma vez o dualismo escolar, né, mesmo a proposta sendo para todos, e aí na década de 30, a gente vai ter também um destaque para a abertura de universidades, principalmente a USP, que foi considerada a primeira universidade brasileira, dentro daquela triade, né, que a gente conhece hoje nas universidades, de pesquisa, ensino e extensão, então diante disso a gente tem a USP em 1934, principalmente aí com abertura de curso de filosofia, de ciências e de letras, só que não se tinham professores para dar aula, professores formados aqui no Brasil, para dar aula nessa universidade, depois abriu a Universidade do Rio de Janeiro, enfim, outras universidades no Brasil foram abrindo em prol aí dessa, dessa abertura, né, dessa, dessa, como é que eu posso dizer, do que o Vargas tentou trazer dentro dessas reformas educacionais, e acontece que a USP não tinha professores brasileiros formados, o que se tinha era as escolas normais, de formação de professores, a única referência que a gente tinha aqui no Brasil eram as escolas normais, e cadê esses professores de nível superior? Porque a elite se formava e ia para fora do Brasil, né, dificilmente retornava aqui para, para trabalhar, e aí foi preciso contratar professores estrangeiros, para dar aula, aí vocês imaginem, a diferença de língua, a diferença de currículo, né, a distância enorme, né, para nós brasileiros se adaptarmos a esse novo contexto de universidades, não foi realmente uma, uma consolidação aí muito fácil. E aí, em 42, né, depois de várias reformas, nós vamos ter também um outro ministro, né, que assume o Ministério da Educação e da Saúde, que é o Gustavo Capanema. E aí a gente tem uma outra perspectiva de reforma educacional, que é a reforma Capanema, que ela vai se destacar principalmente pela organização das leis orgânicas de ensino, né, ou seja, o ensino, ele já não vai ser focado apenas no ensino secundário ou profissionalizante ou técnico, né, ele já vai dar abertura para outras categorias de ensino. Então, nós vamos ter aí o ensino secundário, o ensino industrial, o ensino comercial, o ensino agrícola, o ensino normal e o ensino primário. Já tinham se chegado às universidades, né, o país já estava industrializado mesmo, então, vamos abrir novas categorias, né, vamos abrir aí o leque de possibilidades de ensino que abrange aí tanto a elite quanto o povo. Só que o povo não tinha condições de começar os estudos, né, e se formar para depois trabalhar, né, então, o povo, ele optava principalmente pelo ensino industrial, pelo ensino agrícola, o ensino comercial, porque ele queria se dedicar ao trabalho nessas indústrias que estavam, né, já adentrando o país. Por isso que a gente vai ter aqui o destaque para o ensino profissional com a criação do Senai e do Senac, principalmente, né, que até hoje o Senac aí, eu não sei se o Senai, o Senai ainda capacita, né, o Senai ainda, ele vai capacitar, mas o Senac, pelo menos aqui em Teresina, acredito que em várias regiões do Brasil, ainda é bem ativo nessa capacitação de profissionais, né, em determinadas áreas e cursos caros, viu? Não sei se vocês já fizeram um curso no Senac, mas são cursos caros, olha, eu fui tentar fazer um curso no Senac de capacita e isso. Ah, até professor do Senac? Pois ótimo. Eu acho muito caro, assim, para dar abertura à população de baixa renda, eu vejo, assim, os cursos do Senac sendo caros, né, por exemplo, eu fui tentar fazer um curso de intérprete de Libras. Gente, caríssimo, né, quando eu vi o preço, eu disse assim, não, eu vou procurar mesmo me capacitar de uma outra forma em algum local, né, com a pandemia, a gente vê aí como é que a gente consegue cursos mais em conta. Aí eu consegui uma, fazer um curso mais em conta de intérprete de Libras. Tem um P, não entendi, deixa eu ler aqui. Ah, tem um PSG, Programa Senac de gratuidade. Ah, tá, não conhecia. Ah, Certinho, é bom saber, porque a gente vê as ofertas, eu tenho amigos que são professoras no Senac, eles botam as ofertas do curso, quando a gente vai lá, muito caro. É bom que tem, é bom saber que tem esse PSG. Ok. E aqui com a Era Vargas, né, a gente passa para agora a educação na República Populista. E dentro da República Populista, o que nós temos? Então, a República Populista, como eu já expliquei a vocês, isso? Isso vai entrar através de o quê? Isso vai entrar através do... Ih, é? Ixi, não vai perguntar para mim também, não. Tenho que alegar que eu sou de baixa renda. Os CRAs é o quê mesmo? É o Centro de Reabilitação de Assistência Social, né? Acho que é. Os CRAs da Lúdia, não é isso? Ainda tem que ter essas... Gente, a burocracia é muito grande para a gente ter acesso. Por isso que a democratização do ensino, a gente vive num país dito democrático, mas a própria democratização do ensino, ela promove aí as desigualdades. Ixi, Marilu! Posso eu largar meus empregos tudinho e viver de bolsa com a milha, bolsa auxílio agora? Ok? É... A burocracia é grande para a gente ter acesso à escolarização e ao ensino, à profissionalização. Bom, vamos lá. Vocês estão bem aqui nos cursos da EAD, tendo essa oportunidade ainda de ter uma formação de forma gratuita, né? De qualidade, pela Universidade Federal. Vamos lá, Luco. Chegamos agora à educação na República Populista, né? Essa educação da República Populista, como eu já expliquei a vocês, a República Populista, ela foi feita por presidentes, né? Que foram eleitos por voto direto pelo povo. Então, todos eles eram aclamados, adorados pelo povo. Getulio Vargas mesmo, né? Foi considerado aí o chamado pai dos pobres, né? E aí vocês sabem que em 54 o Getulio Vargas ele se suicida nesse período aí da República Populista. Já existem historiadores que dizem que não, que novas pesquisas aí, né? Dizem que ele mesmo se suicidou, né? Aliás, ele não se suicidou, ele mesmo foi assassinado, porque não foi encontrado aí resto de pólvora, né? Na aquela no nome aquele exame balístico, né? Onde se vê todos os critérios do crime lá, então não foi encontrado o resto de pólvora nos dedos ou nas mãos do Getulio Vargas. E dizem que ele foi assassinado, né? Hoje é uma incógnita se o Getulio Vargas suicidou ou se ele foi assassinado, né? A história, ela vai se reinventando, né? A cada momento. Então, nós temos aqui também, nesse período populista, né? Como eu já falei, dos governos de JK, os principais, né? Foram Getulio Vargas, Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e o João Goulart, né? Que teve uma insatisfação popular e por conta disso houve, sim, uma manifestação da igreja, da família, enfim, e aí houve a tentativa do retorno dos militares ao poder e por conta disso ocorreu o golpe de 64, que foi da ditadura. Então, aqui nesse período populista, na educação, a gente tem um destaque principalmente para as legislações, então, é o período de destaque das primeiras legislações brasileiras, né? com o Dacir Ribeiro, o Dacir Ribeiro, ele é antropólogo, sociólogo, se não me engano, o Dacir Ribeiro, ele vem com essa ideia de educação mais libertária, né? Então, ele queria dar oportunidade para o povo, para a nação, fazer parte dessa educação pública e ter atuíta de qualidade. Então, ele vai se inspirar aí nos ideais de Anísio Teixeira, Anísio Teixeira, que era lá do movimento de escola novista, né? Do movimento dos pioneiros da escola nova, que a gente viu lá na República, em 32, e inspirado nos ideais de Anísio Teixeira, ele vai fundar a Universidade de Brasília, em 1961, né? Então, ele vai propor aí uma renovação universitária. Mas, um dos destaques que a gente vai ter dentro dessa educação populista é a primeira LDB, que é a Lei Diretiva de Embaixo da Educação de 1961, Com a Lei 4.024, que ela foi publicada aí depois de 13 anos tramitando no Congresso, né? Porque era uma briga enorme entre liberais e católicos, ou seja, entre liberais e conservadores. Aí, foi tramitando, 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 até que, né? Em 1961, ela vigorou, ela foi publicada. Só que, o que estava já estabelecido por essa primeira LDB, não atendia mais a realidade do nosso país. Ou seja, essa LDB, imagine, 13 anos atrás, o Brasil ainda estava dentro do modelo, né? Praticamente saindo aí do modelo rural agrário, Estava se, começando a se urbanizar, começando a se industrializar. Então, quando ela foi, de fato, concretizada, né? A realidade do país já era outra. Então, essa primeira LDB, ela não vai atender, né? A realidade do país, né? As modalidades de ensino, a questão dos currículos, a questão da carga horária escolar, então, e aí ficava a briga, né? Mesmo elas terem sido publicadas, porque as escolas privadas e filantrópicas mantidas aí pela, pela igreja, queriam regalias, né? Perante essa legislação. E as escolas públicas, aí, defendidas pelo, pelo Dacir Ribeiro, pelo Anísio Teixeira, né? Dentro do, dos escolas novistas, eles queriam, né? Outras mudanças para essas pessoas que dependiam do ensino público. Então, né? Essa primeira LDB, na verdade, foi um fiasco, né? Então, hoje existem brigas aí entre liberais e conservadores para a reformulação dessas legislações, mas essa primeira não atendeu as expectativas nem do lado dos conservadores representados pela igreja, nem do lado dos liberais representados pelos escolas novistas. E aqui também, outra coisa que a gente tem que destacar, né? só para encerrar minha fala, são os movimentos de educação popular, os centros de educação popular, que são esses centros que vão até as classes marginalizadas, né? As classes da periferia, as classes que moravam nas favelas, enfim, e vão trazer esse contexto dessas classes marginalizadas, que moravam à beira, né? As margens, que ficavam às margens da sociedade para dentro de uma, de um movimento de escolarização. Por isso que nós vamos ter aí, deixa eu aumentar aqui para vocês que está pequenininho, por isso que nós vamos ter aí, dá para vocês verem, vixe, Marinho, aumentei demais. Agora que eu meterei. Por isso que a gente vai ter aí os centros populares de cultura, né? O chamado CPC, que eles têm aí início em 1961, né? Por iniciativa da União, União Nacional dos Estudantes, em que eles tentam levar a educação para essas pessoas pessoas da periferia em torno da arte, em torno da música, em torno do, das organizações sindicais, políticas, porque os sindicatos, né, foram, no período do Varguista, eles foram consolidados. E aí a gente vai ter outro movimento de educação popular, que é justamente o movimento de cultura popular chamado MCP, que esse movimento foi onde nasce a figura de Paulo Freire, né? Eu considero Paulo Freire como sendo um patrônio da educação brasileira, né? Então, eu gosto muito das obras de Paulo Freire, não sei se vocês conhecem, né, as bases pedagógicas do Paulo Freire, né, que são as bases da pedagogia libertadora, da emancipação do sujeito, do sujeito se sentir livre, né, diante do contexto educacional, de trazer as vivências desse sujeito para que ele possa se sentir à vontade a partir dali se alfabetizar. Então, Paulo Freire, a gente tem Paulo Freire, na verdade, uma grande referência de educação, principalmente para essas pessoas, né, que não conseguiam ter acesso, isso, justamente, assim, que não conseguiam ter acesso a essa educação pública, de qualidade, essa educação feita para elite, e aí vem Paulo Freire, né, lá em Pernambuco, na, principalmente na cidade de Recife, né, aí apoiado pelo Miguel Arraes, que era o governador na época, e aí abrem os centros populares de cultura, né, e os movimentos alfabetizadores, em prol da alfabetização, eles começam também a tomar rumo, né, e aí Paulo Freire, ele se torna uma arte da educação brasileira, porque ele consegue alfabetizar mais de 300 pessoas do campo, né, em poucos dias, então ele, ele, ele usa um método, Oi, Alcine, qual é o artigo? É uma situação do sujeito que foi um abordado por Weissinger, acho que trata da educação após a área rita, se puder compartilhar aqui o artigo, eu não conheço, mas se puder, a gente, o link aqui seria bom no chat, para a gente entender melhor, né, um pouco mais sobre esse pós, esse pós-processo educacional emancipatório. Então, a gente tem, né, a metodologia do Paulo Freire muito baseada nas vivências dessas pessoas do campo, né, então ele alfabetizava mediante o conhecimento e as vivências, então ele trazia o que a pessoa já conhecia, como por exemplo o tijolo, né, o próprio campo, a vivência do campo para dentro da sala de aula e ali ele consegue alfabetizar muitas pessoas do campo. E para concluir, né, nesse período a gente tem os movimentos de educação de base, o chamado MEB, que foi criado aí em 1961 pela Conferência dos Bispos do Brasil, isso aqui já é, já é um lado da ala católica menos conservadora, né, digamos assim. E a gente vê também esses movimentos da CNBB, né, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também em prol de uma educação mais popular, da educação da, do povo que estava aí à margem do processo de alfabetização e de escolarização. Deixa eu ver aqui, a educação após, os ingleses aqui é com vocês, Austin. E foi uma palestra feita por Teodora do Eita Alcine, o pai é por dentro, melhor do que eu, né, esse viés aí da educação do Paulo Freire. a educação do sujeito. Legal, vai ser legal, sabe? Deve compartilhar depois o artigo, alguma coisa. Então, deixa eu botar aqui para vocês, certo? Então, hoje eu queria apresentar, né, essa, um pouco dessa educação no período republicano, né, no período varguista e no período populista, né, para a gente poder fazer algumas associações. Aí, na próxima aula, a gente encerra, né, com a educação na ditadura e no período da redemocratização, que é coisas básicas, né, rapidinho a gente fala sobre isso, né, que lá no período da ditadura, a gente vai ter o mobral, né, o ensino, não sei se vocês vão lembrar, que é o movimento de alfabetização brasileira, né, que até o pessoal se zangava, chamando de mobral, né, achando que era um palavrão, mas, na verdade, surgiu em prol do movimento de alfabetização, que foi uma proposta educacional realizada durante a ditadura militar, né, e aí a gente vai ter mobral, né, a gente, assim, aí vai ter a questão dos currículos, como o Antônio colocou, aí as disciplinas de OSPB, Educação Moral e Cívica, né, que é um currículo em que se tira disciplinas reflexivas do currículo, como sociologia, como geografia, como história, então, os currículos, eles vão sendo alterados em prol daquilo que os governos militares achavam de mais importante o povo compreender, e aí a gente vai ter também nossos currículos muito, muito, tendo como modelo, na verdade, as bases norte-americanas, tanto que vai ter um acordo chamado MEC, o SIDE, que nesse acordo o Brasil, ele passa a importar todas as ideias norte-americanas educacionais para dentro dos nossos currículos brasileiros, então, a gente estudava uma realidade que não era nossa, né, que era uma realidade dos Estados Unidos, que eram currículos feitos para o ensino norte-americano e não brasileiro, então, isso foi um dos retrocessos que nós tivemos, né, em termos educacionais. E aí, quando a gente for falar um pouquinho sobre o processo de redemocratização do Brasil, né, que a gente vai ter o retorno à democracia com o fim da ditadura, a gente vai ver aí principalmente a LDB, né, a Lei 9.394, barra 9.6, que até hoje, essa LDB sim, né, que vingou, que foi feita aí durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, e essa LDB que vigorou, que se consolidou, que até hoje a gente tem reformas, né, lacunas aí sendo fechadas diante de novas modalidades de ensino que vão aparecendo, diante de novos perfis educacionais, diante de currículos que vão se adaptando a novos contextos, enfim, vai ser principalmente essa LDB que nasce aí dessa política neoliberal, globalizante, cheia de privatizações, né, que foi aí deixada, essa herança aí deixada pelo próprio Fernando Henrique Cardoso, tá bom? E aí na próxima aula a gente encerra com o Piauí, né, falando um pouquinho de ditadura, redemocratização, a gente encerra com o Piauí, só para vocês terem uma noção de como foi a educação aqui no Piauí, que demorou muito para se consolidar. Infelizmente, o Piauí, ele teve, né, tem na verdade na sua história, no seu histórico educacional um atraso muito grande em termos de evoluções educacionais de escolas, mas que bom que hoje a gente vê o Piauí como sendo aí um, uma, visível, tendo visibilidade diante dessa, desses aspectos tanto da educação quanto da saúde. e é isso, eu encerro por aqui, que bom que Alcilene, Antônio, gostei das participações, né, diante do que foi apresentado hoje, tá bom? Oswaldo? Tchau.